Olha só que brincadeira legal que a gente tá fazendo, gente. O nome é? Desenho sem fio. Desenho sem fio. Olha só, vou explicar, hein? Fica um atrás do outro com uma folha de papel. Eu vou fazer um desenho aqui no meu papel. Pera aí que eu tô pensando. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ó, fiz esse desenho aqui. Agora, com o dedo, eu vou ter que passar isso nas costas do Marcelo. Agora o Marcelo vai desenhar no papel dele o que ele acha que eu passei nas costas dele com o dedo. E assim por diante. Ele vai passar com o dedo nas costas da Amanda. E vamos ver o que vai sair. Agora ele vai passar pras costas da Amanda. Vamos ver se a Amanda sentiu direitinho. Vamos ver. Tá passando agora pras costas da Letícia. Vamos ver o que vai sair na Letícia. Eu senti o nas costas. Vamos comparar agora o meu desenho com o de todo mundo. Um bonequinho. Olha como ficou a saideira. O último desenhou isso. O penúltimo desenhou isso. O antepenúltimo isso. E olha o que era o desenho original. Um bonequinho de Lego. E a Leleira desenhou piscando o olho, ó. Tá vendo? Não esqueceu nenhum detalhe. Nenhum. Agora desenha isso nas costas de alguém. Deixa eu ver. A gente viu essa brincadeira no site Tempo Junto. E lá tem diversas outras brincadeiras, gente.